Pra terminar a resenha do seu pai, número 39, conta aí o que tu quiser, irmão. Pô, a resenha do meu pai é que antes de eu ir pro Atlético Paraná, antes de entrar nesse voo aí, o Curitiba, né, querer fechar, um dia antes eu tava conversando com o meu pai, eu falei, pô, pai, qual número tu acha que eu devo pegar lá no Atlético? Tô pensando em pegar 97, o que que tu acha? Eu sou de 97, né? Ele falou, pô, que 97, nada a ver, pô. Pega 39, pô. Eu falei, pô, mas 39, ele é, pô, o número do carro, pô. O número do teu carro do teu pai, esse carro aqui me deu tudo. Ah, o número do táxi? É, o número do táxi do meu pai. Caraca, que fera, mano. O número do táxi do teu pai, pô, esse número aqui deu tudo pra gente, a casa que tu dorme, não sei o quê. Pega o 39, esse número me deu sorte, vai te dar sorte também. Falei, tá bom, pai, me convenceu, puto, que eu queria pegar no 97. Daí tá bom. Aí cheguei lá pra fazer o exame médico e tal. Aí os caras deixaram minha roupa dobrada assim no vestiário. Daí, quando eu abri a roupa, mano, juro por Deus, era o 39 já. Sem ter pedido? Sem ter pedido, mano. Daí eu liguei pro Alex, falei, Alex, tu pediu o 39 pra mim? Eu falei, não, Bruno, nem falei nada. E porra, aí eu pensei, falei, pô, mas como só tava meu pai no carro? Como é que o Alex ia saber? É verdade, não foi ele que pediu, não. Achei que ele tava metido pra mim. Cheguei no roupeiro, falei, aí, irmão. Pô, meu número aqui é 39. Eu falei, ah, tá disponível. Se tu quiser, se tu não gostar, tu pode trocar. Falei, tá maluco trocar o caralho, pô. Esse aqui mesmo. Que é esse, velho? Disse tudo, né? Esse aqui, esse aqui que eu ia te pedir. Eu posso jogar com ele? Falei, pode, pô, tá disponível. A gente só te deu aí. Se você quiser, é só confirmar aí. Falei, não, é essa daqui mesmo. Aí eu liguei pro meu pai. Pai, tu não vai acreditar. Me deram a 39, velho. Tá de brincadeira. Jeito dele. Falei, não, juro por Deus, pai. Me deram a 39. Aí ele, eu falei, pô. Falei que esse número ia te dar sorte. Pega esse número aí, vai te dar sorte. Daí tá bom. Primeiro ano, joguei cinco jogos em 50. Aí eu penso, sorte ao caralho. Esse número aí é azar, pô. Tá me enterrando. Esse número aí tá de brincadeira, pai. Aí nós, o seguinte, olha como é que são as coisas. Mas 2018, campeão paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Tudo 39. Com o número aí. E hoje a gente, quando eu brinco, fala, esse número deu sorte mesmo. Pô. Daí eu tenho tatuado. Não, aí virou? Virou tudo. Virou, tipo. Onde eu vou, vai 39. Lyon foi 39. No Lyon, eu tive que contar a história pra federação francesa, pra eles liberarem. Caramba, sério? Porque ela é de 1 ao 30. Ah, mano. Olha só. Aí o Juninho me ligou, falei, Juninho. A gente assinou tudo. Ele falou, tudo certo? Posso mandar o avião te buscar? Falei, pô, Juninho. Desculpa. Juninho Pernambucano era quem me levou pra lá. Só mais uma pedida. Posso jogar com a 39? Ele, porra, 39? Tá de sacanagem, pô. Tem a 8 aqui, tu pode jogar com a 8, que era a minha. Falei, nem ferrão. Vou jogar com a 8, que era a tua. Vamos botar a 2 torelada, Carbiz. Tá pressão nas 4, vai me dar rei no Lyon, pô. É, é, é. Tudo que o Lyon tem foi com ele ganhar. Exatamente. Pô. Falei, não, não. Sou 39. Ele, pô, 39. Aí eu contei a história pra ele. Falei, pô, gostei da tua história. Vou ligar pra federação francesa aqui. Daí ele ligou, deu uma hora, ele me ligou de volta e falou, ó, tá tudo certo. Consegui, mas 39. Falei, ah, então pô, manda um avião que eu tô indo. Ah, 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 ah.